Caríssimos irmãos e irmãs, nós já sabemos que o mês de outubro inteiro é o mês missionário. É uma característica essencial da nossa igreja ser missionária. Quem não se posicionar na condição desta tarefa que o Senhor nos encarrega pelo nosso batismo, nem pode se considerar igreja de Cristo. Se a igreja não for missionária, nem igreja ela seria. É o documento sobre as missões do Conselho Vaticano II que nos recorda esse ensinamento. Nós não somos batizados apenas pelo nosso bel prazer. Somos batizados, mergulhados em Cristo para fazer o seguimento dEle, proferindo com a vida e a palavra o testemunho do amor de Deus em nossos corações. Esta página do Evangelho de Marcos, em seu capítulo décimo, versículos quarenta e seis a cinquenta e dois, da liturgia desse trigésimo domingo do tempo comum, é uma receita completa para sabermos como desenvolver a nossa vocação missionária. Primeiro, apresenta o próprio Jesus, que no Evangelho de Marcos nunca está parado. Está sempre se deslocando de um lugar para outro e nunca sozinho. Sempre em companhia dos seus discípulos, interagindo com eles e revelando que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Nesta caminhada que Jesus está fazendo para Jerusalém, Ele está agora, no trecho do Evangelho que ouvimos, na cidade de Jericó. Já está saindo da cidade, por conta dessa sua presença naquela área urbana, além dos seus discípulos, aglomeraram-se muitas pessoas ao seu redor. Então era uma multidão que estava caminhando junto com Jesus e os seus discípulos. Uma multidão e Jesus seguindo o caminho e um grito proferido à beira daquele caminho, daquela rua. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Uma multidão movimentando-se, dificilmente ouve-se uma voz proferida individualmente. Mas a multidão, mesmo assim, tenta contê-lo para que ele se calasse. Ele não se cala. Ele insiste. Filho de Davi, tem piedade de mim. Que exemplo magnífico para todos nós. Nós nunca podemos desistir de procurar o Senhor. Mesmo que uma multidão de argumentos, situações, nos queiram impedir, nós devemos persistir. Porque o que aconteceu com o cego de Jericó, é o que acontece com cada um de nós ao buscar o Senhor. Mesmo diante de críticas, etc., nós persistindo na busca do Senhor, nós vamos ser atendidos. Por isso que Jesus disse, chamai-o. É o envio missionário. Os discípulos, aqueles que já estavam seguindo Jesus, foram convidados a chamar aquele cego. E a eles mesmos, aqueles que antes queriam que ele se calasse, agora vão dizer para ele. Coragem. Levanta-te. Jesus te chama. É a animação missionária que nós somos chamados a realizar na vida de cada pessoa. Se a pessoa está desanimada, decepcionada, querendo desistir, o nosso testemunho deve ser esse. Coragem. Levanta-te. Jesus te chama. E assim, aquele que parecia que não ia ser atendido. Agora é interpelado para que se revista de coragem e se aproxime de Jesus. O cego jogou o manto de lado. Ele era cego e mendigo. Nós sabemos que o preconceito daquela época atribuía as deficiências físicas, a culpabilidade por conta do pecado da própria pessoa ou de um parente seu, um ancestral. Então ele era mendigo porque era cego. E como o mendigo, ali no relento, padecendo com as intempérias da natureza, aquele manto que ele jogou de lado, era importantíssimo para defender e a sua saúde, protegê-lo. Mas a sua confiança em Jesus, que o estava chamando, fez com que ele percebesse que ele não ficaria mais cego. Por isso ele não continuaria mendigo. Assim também nós, nos apoiamos em algumas seguranças que nos parecem indispensáveis na lógica humana. Mas a nossa confiança no Senhor, que nos retira da mendicância, dos limites, da vulnerabilidade que o pecado nos impõe, tudo isso faz com que a gente tenha coragem de jogar de lado o manto. Que manto é este? É um verdadeiro exame de consciência que nós podemos fazer. Não só, ele joga o manto de lado e dá um salto, dá um pulo, uma coisa inusitada. Como que um cego vai pular ao se levantar? Ele não sabe, ele não está vendo o que está à sua frente. É a confiança, é a decisão, é a coragem de quem de fato confia no Senhor. Não podemos adiar o nosso atendimento a Jesus que nos chama. Esse pulo, esse salto é a decisão que não podemos adiar. Em seguida, já na presença de Jesus, uma pergunta é feita a ele, por Jesus. Parece uma pergunta tola, dispensável. O que ele iria pedir a Jesus? Mas é o que Jesus faz com cada um de nós. O que queres que eu te faça? Muitas vezes, nós buscamos em Jesus, por meio da nossa fé, não o essencial. Buscamos metas e objetivos secundários. Precisamos ir ao essencial. E aquele que se aproximou com confiança, disse para Jesus da sua necessidade essencial. Senhor, que eu veja. Quais são os pedidos que hoje, verdadeiramente eu faço para Jesus? Jesus, na minha perspectiva de vivência da vida, íntegra e fiel aos propósitos e aos desígnios de Deus a respeito da minha própria existência. Quais pedidos eu tenho feito a Jesus? E Jesus diz para ele, vai, a tua fé te curou. É pela nossa fé que se realizam os milagres e a ação de Deus. Nós aprendemos desde o nosso catecismo que a graça divina pressupõe a natureza humana. Ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio, Deus respeita a nossa decisão. Ele age, mas para ele agir, ele espera o nosso consentimento. A tua fé te curou. Queridos irmãos e irmãs, vamos permitir que esse milagre aconteça em nossas vidas, até o último instante da nossa existência temporal. Milagre do discernimento, de saber gritar por Jesus, recorrer a ele, superando todos os obstáculos. Milagre de ouvir o Senhor que nos diz, coragem, levanta-te, porque eu estou te chamando. Milagre para também nós, assumirmos o nosso compromisso missionário de despertar em nossos irmãos e irmãs, o que os leva a viver na mendicância da dignidade humana desprezada. E ainda nós temos no salmo desta liturgia de hoje, o salmo 125, o versículo 6º, um ensinamento muito bonito, porque não é tão fácil superar a mendicância, superar a cegueira. Não é tão fácil entregarmos-nos confiantes nas tarefas que nos levam ao encontro do Senhor. Por isso o salmista diz, chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes da colheita. É assim a nossa vida, a nossa espiritualidade exige de nós empenho. Qual atleta que se alegra ao fazer alongamentos e exercícios intermináveis quase para a prática dos esportes? Qual atleta que está buscando somente isso? É a tarefa de semear entre lágrimas, é o esforço, é o empenho que não pode desaparecer da nossa sese. Para que cantando de alegria voltemos com os feixes da colheita, dos resultados, do Senhor que nos liberta das cegueiras espirituais e da mendicância que nos ferem a alma e a vida. Vamos prosseguir celebrando, renovando nosso compromisso missionário. Creio em Deus Pai. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Obrigado.